Pela lista de reis sumérios, em Eridu, Alulim se tornou rei, ele governou por 28.800 anos. Alaungar governou por 36.000 anos. Dois reis, eles governaram por 64.800 anos. Então Eridu caiu e o reinado foi levado para Batibira. Além disso, de acordo com a lista de reis sumérios, Eridu foi a primeira cidade do mundo. A linha de abertura diz, quando o reinado do céu foi rebaixado, o reinado estava em Naterra. Os livros didáticos, nos dizem que uma cidade é geralmente descrita, como um centro urbano onde encontramos, o comércio e os níveis administrativos, que são regidos por um certo sistema de leis. Mas outros fatores desempenham um papel na definição de uma cidade, como a população do assentamento urbano, bem como o número de edifícios que possui, o nível de governo presente e suas muralhas ou fortificações. Então, qual é a cidade mais antiga da terra? Anaba Esta é talvez uma cidade antiga da qual você provavelmente nunca ouviu falar. No Aida, cerca de 200 mil antes de Cristo, incluindo artefatos que mostram notável habilidade na fabricação de ferramentas. Anaba Esta é talvez uma cidade antiga da qual você provavelmente nunca ouviu falar. No Aida, cerca de 200 mil antes de Cristo, incluindo artefatos que mostram notável habilidade na fabricação de ferramentas. Anaba Esta é talvez uma cidade antiga da qual você provavelmente nunca ouviu falar. No Aida, cerca de 200 mil antes de Cristo, incluindo artefatos que mostram notável habilidade na fabricação de ferramentas. Anaba Aida, cerca de 200 mil antes de Cristo, incluindo artefatos que mostram notável habilidade na fabricação de ferramentas. Aida, cerca de 200 mil antes de Cristo, incluindo artefatos que mostram notável habilidade na fabricação de ferramentas. Anaba